Eu cheguei da escola, sem querer quebrei o vidro Minha mãe já veio com o cinto, pedi ajuda pro paizão Ei, você vai bater não, o que cê disse aí, disse deixa de castigão Minha mãe pegou o meu celularzão, guardou os controles pra eu não jogar mais não Saiu pra rua e levou o moldenzinho E agora, tô sem nada pra fazer, mas vou dar um jeito Vou fazer algo pra ser o filho perfeito, vou limpar aqui E do castigo ela vai me tirar A casa boa, aê, deixar limpinho que a minha mãe vai ver Tirar o pó com o aspiradorzão, fazer de tudo pra sair do castigão Quando chega vai ver Filho, eu cheguei O que cê fez aqui Filho, tá seu celular e seu gaminho Eu vou sozinha agora no mercadinho Cê vai ficar com seu paizão Ah, de novo não Você disse o que eu disse, pode ir lá mozão Vamos jogar um gamer Mais rapidinho pra sua mãe não chegar e ver Quando ligamos abriu logo um portalzão E de dentro saiu foi logo um tubarão O que é aquilo a ler Vamos esconder Se proteger Um portal tá na casa que saiu um peixinho Vamos correr, é louco o tubarãozinho É mó grande o tubarão ao tamanho dos dentão Meu pai foi esperto e apertou o botão Meu Deus, o que é isso? Que bagunça? É um tubarão bem grandão aqui Ele fazia nha, 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 nha Foi, quase que você foi Eu e pai, eu, pai, pai, eu, foi, foi Tubarão, que ideia de tubarão Aqui tem um tubarão por seis Aqui tem um grande tubarão Desse tamanho Ah, vou catar vocês E tem tradumido o caminho também Na casa que saiu um peixinho Vamos correr, é louco o tubarãozinho É mó grande o tubarão ao tamanho dos dentão Meu pai foi esperto e apertou o botão E aí